Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgiosTV E galera, hoje eu não tô muito feliz, por quê? Porque o meu Clash Royale não para de bugar, ainda já sabe pelo menos por quê Não, na verdade bugou o meu, aí bugou o teu, aí bugou de novo A Supercell tem que correr isso logo, velho Porque o que aconteceu? Eu tô aqui na minha tela do celular e apareceu o meu baú da missão e eu acabei resgatando de novo Sem querer, eu devia ter resgatado e pegado a missão na hora Mas aí meu Clash Royale começa a bugar, velho, ó Deixa eu mostrar aqui, ó, tem a missãozinha aqui do baú do relâmpago, aí eu tentei abrir E já não consegui, por quê? Porque não deu, velho, aí tem que fazer o quê? A galera já sabe, quando vem baú de missão novo e você completa a missão e tem pra abrir lá O jogo buga e você não consegue abrir E se você pegar e resgatar a última missão e abrir na hora, ele vai na hora Nossa, você lê agora Aí se você demorar um pouquinho, não vai, né, Renan? É, então vamos abrir logo aqui, então já vai deixando o like enquanto eu abro o baúzinho aqui E se inscreve no canal que tá sendo muito importante a descrição de vocês Porque quando bater 500 mil a gente vai passar o trote na vizinha que vai ser muito show Antes do final do mês, hein, galera, então se inscreve aí Se inscreve aí, recomenda aí pros seus amigos que jogam Clash, família que joga Clash todo mundo Manda no grupo do WhatsApp E vamos abrir o baú agora que é aqui, ó, eu vou de novo Vamos tentar abrir o baú Ah, tem que abrir uma hora, né, velho, mas tem que tentar Não, uma hora vai, uma hora vai Vamos lá, pode demorar, pode demorar muito já aqui pra... Nossa, ah, velho, mano Na moral, velho Pode demorar uma eternidade? Vamos, vamos, vamos Mas vai, né, Renan? Não deu Tá, vai clicando aí que uma hora vai ir, uma hora vai ir Vamos, vamos, vamos Não precisa ficar falando, vamos quando vai clicar É, moleque doguinho Não foi de novo, vamos de novo aqui Mais uma tentativa, senão a gente vai cortar e quando abrir vai Eita, nossa, isso aí foi rápido Ah, abriu, acho, abriu, você viu? Eu vi que talvez tenha aberto Vamos ver, vamos ver Abriu! Eita, abriu Agora vai, agora vai, calma Tem uma bugadinha antes, eu já até decorei as bugadas As subsequentes As bugadas Aqui, agora foi, agora foi Boa, finalmente Aleluia, Jesus Cristo Agora vamos abrir o nosso baluzinho, né, por quê? Porque esse baluzinho tá sendo chato pra caramba Essa porcaria desse baluzinho relâmpada Tá, para de enrolar, vai, abre a nossa porcaria Eu não vou trabalhar pra nós, né, velho Vamos agora abrir e ver o que vem Não vai vir lendária, já vi que não vai vir lendária Não É uma rara, uma comum, uma épica Ah, não, eu queria lendária Tá, aí, ó É que você queria, porque você não tem foo ainda É, aqui não tem, né Isso Então é o que você quer Tuk-tuk Não, tem que respeitar o tuk-tuk da favela Não, não pode trocar o tuk-tuk, não O tuk-tuk não pode trocar O gelo pode O gelo pode O gelo pode deve, porque é uma bosta, né É bacana quando vem lendária isso aqui Que aí você pode ficar trocando Você já viu Eu vi um vídeo falando disso aí de um gringo Mas é difícil vir Vamos lá agora É, o cara abriu 200 e poucos pra vir uma lendária, velho Isso tá louco Vamos lá trocar aqui Pra uma que é bacana, né Não, não é bacana Não Ah, tem mais quatro raios aqui pra fazer, né Não Não Quero uma bacana nova, se pá, vai Não Caraca, só tá vindo porcaria Vem, 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 monstro Vem, monstro Tá bom, é bom Ah, tá bom Vou deixar o golem aqui E vamos tirar o tuk-tuk agora, né Mentira Não, o tuk-tuk você respeita Mentira, vamos tirar o tuk-tuk Tem que respeitar o tuk-tuk, meu Respeita o tuk-tuk Aí, mega servo Preferi o mega servo mesmo Agora tá show, tá show Vamos lá que não respeita o tuk-tuk Abre o mão da coroa aí, vai Vamos abrir, vamos abrir Vai que vem lindária Ela tá com esquina de ouro, é Super Salta é uma bugueira total, meu Uma bugueira total Você tá louco, né, velho Vamos aqui Carta comum Vamos aqui É que nem aquela galera que não sabe abrir Carta comum Vamos lá Mega servo Carta rara Nível 10 X9 Já que eu tirei o golemzinho Aqui, vamos jogar com esse deck De golem, mesmo Deixa eu p Yukar aqui Minha maquininha aqui Por nível 8, pelo menos Porque nível 7 tá muito baixa Dá pra pôr pro 9 também Vamo lá Vou pôr pro 9, vai Vamo pra pôr pro 9 Vamo pra pôr pro 9 Vamo pro 9 Aqui não tem miséria Aqui não tem miséria, não Golinazão Aqui vamos no multi, mesmo Porque eu não quero nem saber Porque o bagulho é louco Já encontramos nossa parte daqui No multi, mesmo Porque não é monster, meu Nós não é desafio, não Hoje é multi Na verdade Hoje é desafio também Hoje é multi Hoje é multi A máquina não vale a pena atacar primeiro Eu vou atacar o Mega Servus Espero que eu ia atacar primeiro Vou esperar Vou esperar Isso, taca bem atrás mesmo Taca o alívio Moleque bem doguinho Agora nós taca aqui Agora tá bom Agora tá bom Não tá bom não É, tudo bem Eu gastei muita lixa na defesa Mas aí tá valendo Tá valendo Porque depois eu soltar meu cabanão Tá ligado? Aí ó, o cara tem Executor o cara tem, velho Eu soltar meu cabanão Executor contra gol é chato É chataço Porque o cara solta o tornado E eu segura tudo, velho Executor nível 6 Vai dar um hit Nossa Taca o cabanão pro outro lado Fica pro outro lado aqui E aí depois eu taco o fantasminha ali Pra segurar o executor dele Ou sentar com o corredor desse Eu taco, sei lá Vamos ver Não, guarda Guarda o fantasma pro corredor Que guarda o fantasma pro corredor Já vou tacar aqui Gaspar relâmpagozão ali, ó Pá E agora o fantasminha vai pra lá Camarada Nosso Gasparzinho Eita O cara errou ainda Nossa, o cara errou em dobro Que doguinho mesmo Nossa, minha torre não é nível 3 Mas eu vou tomar o hit do Goblin mesmo Deixa lá, deixa lá Deixa a gatucar Deixa Não, é 2 É 12, não é nem 13 Achei que era 13 Vixe, vamos que vamos aqui agora Soltar o nosso esparadão, né Vamos soltar o Goblin já Ainda não, ainda não Soltou o Goblinzão já Eu soltarei a máquina Eu vou soltar o Goblinzão já Porque eu sou monster Não sou igual você, dog mansinho Dog mansinho Eu já venho assim pra 3, entendeu Eu já sabia que ele ia pegar 3 Ah, tudo bem que ele vai tacar ali, meu Porque a bruxa sombria Vai ficar entretida aqui batendo E o Goblinzão vai passar pra frente, entendeu O Goblinzão Será que passa? Vem passar pra frente Passa pra frente, Goblin, vai, vai rápido Goblin Não, a bruxa fica na frente Goblin, Goblin, vamos Tá, mas tá de boa Eu falei que não era uma boa ideia Vou tacar aqui a minha máquina Porque a máquina não vai puxar não Não vai puxar não Gastou o cavaleiro dele Vixe Não, agora puxou pro tornado Puxou, eu falei Isso aí foi uma jogada de moleque dog Muito doguinho ele De moleque dog mansinho Muito doguinho ele Ué, ele tá bem na vida Aí, boa, estourou na torre Estourou na torre, tá bom Vai, vamos deixar que tá bom Vamos aproveitar Tem que tomar a vantagem do dobro agora Agora vamos fazer o seguinte Tacar o fantasma Tacar o fantasma aqui Pra atacar o que? Pra atacar tudo, né, velho Mata tudo Ele fica invisível Então não vai ter trampo Não vai ter Eita, moleque doido Esse cara aqui, velho Pra quem tá com esse mega servo aí, meu Coisa de doguinho Eu não achei que não ia dar Coisa de doguinho Eu achei que não ia dar o doguinho Cala a boca aí, velho Moleque chato Vou tacar agora aqui meu goleiro Tacar mais pra frente, né, meu Não, não vou tacar mais pra frente não Porque ele vai tacar o corredor ali mesmo Aí eu pá, enfim É, é verdade Era mais pra frente, ó Moleque doguinho, velho Tudo bem, vou tacar minha máquina aqui atrás E ela vai pro lado errado Porque eu fui burro agora mesmo Mas beleza É porque você é doguinho demais, velho Mas beleza, beleza Tá de boa agora Tá Dibas aqui, meu Dibas, tá Dibas, velho O cara vai puxar com o tornado Vai matar tudo Vai matar tudo Faz um combo rápido do outro lado aí Vamos fazer um combinho aqui, vai Vamos fazer um combinho desse E tacar agora um meguinho aqui, servo Clica, rateira Só não clicou Agora sim, agora sim Pronto, agora sim Zapa ali em cima Vamos zapa Agora não Não, zapa o morcego ali em cima Agora não vou mais zapa não, velho Não vou zapa mais não É, porque o doguinho Tá mais lerdo Dois executor agora, velho Beleza Não, o mega servo vai dar conta de um? Vai dar conta de um sim Agora vamos tacar a maquininha aqui Pra levar esses bagulhos dele Tacar o bruxo sombrio aí Vamos esperar um pouco pra trocar Tacar o zap Zapper Zap, aqui, pronto, boa Aí, aleluia Agora vai dar bom Agora vai dar bom Eita, ele puxou tudo Mas beleza Tá, força Ataca o mega servo aí Vou tacar aqui, vou tacar aqui, ó Vou tacar o veneninho aqui Tá, e agora o mega servo E agora vai dar bom, velho Vai dar bom, vai dar bom Vai estourar ali Vai estourar, vai dar dano O veneninho vai dar dano Eita, menino Menino monster Esse aqui Tá, só defender Só ruxar mais um venenão na cara dele Já era, velho Vou tacar aqui É, tacar a cabaninha Pro corredor dele não pegar É, vai tacar Provavelmente Então vou tacar minha maquininha aqui Entendeu? E aí eu taco o fantasminho aqui Pá E boas, boas Aí, boa, moleque Agora sim Tacou o veneninho com o zap Agora vamos tacar um veneninho aqui Vamos tacar o zapinho Só pra finalizar mesmo E no estilo doguinho mesmo Aqui, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eu acho que não vai rolar Vamos, vamos, vamos Ai, me levou Nossa, eu fiquei com muito medo agora Na moral, pensei Não vai dar, não vai dar Menos dano agora Mas tá bom, levou, levou O moleque deu vários erros na partida aí Moleque doguinho Vou mostrar agora o dog Dogão Ganhei, ganhei o que importa é o que? Ganhar Ué, o que importa é ganhar Mas teve erro O que importa é ganhar O que importa é ganhar Ainda ganhou no sufoco, meu Sufocado Achei uma partida aqui Contra o Mikago Eita, Mikago Olha o nome do cara Acho que não deve ser BR não Mas que porcaria de nome é esse, velho Eita, velho Moleque nem fala nada mais Não é FM de Frank, não Aprende a falar um negócio, né, meu Aprende a falar uma partida, né Não é family friendly, não, meu Não é family friendly, não Doguinho vai jogar direito, né, meu Porque ficou aí reclamando Reclamando que eu joguei mal Que eu joguei mal Doguinho tem que jogar direito agora, hein Calma, dogueira É, calma Não me estou acalmado porcaria nenhuma, não, o Doguinho Ficou aí só de tiração com a minha cara, ó Já tomou na cabeça aí, meu O cara já levou todo o seu combo aí Você não vai ter nada pro contra-ataque Que combo? Tá maluco? Aí, ó O cara levou uma... Não, imagina Levou uma bruxa sombrinha Acabando e levou seu Mega Servo ali Com o veneninho dele E gastou muito a Elixir Melhor veneno que ele já teve, meu Que é o que vale Vamos gastar o Golem aqui já Porque a gente tá na vantagem de Elixir Então tá tranquilo aqui Tá tranquilo Tá tranquilo a nada, meu Aí, ó O cara vem com o Cavaleiro aqui É bom pra gente Porque o nosso Golem vai passar Tancando e o que tiver atrás Vai limpar o Cavaleiro dele Nossa, hein Que interessante, hein, Doguinho Que interessante Ué, a partida Você que eu falo que, moleque Que interessante, Doguinho Nossa, meu Deus Aqui é uma máquina Ratão, Doguinho Muito interessante mesmo Podia ter tacado o Venenão ali já Que o Venenão ia dar valor Mas não tacou, né, velho Porque é muito Doguinho mesmo Porque não tá aqui Não sabe fazer o bagulho direito Eu já tinha tacado aqui o bagulho Não sabe fazer o bagulho direito Não sabe brincar de Golem aí, né, velho Brincar de Golem Não tá quietinho aí Aí tá tacando dois bagulhos Pra as Arqueirinhas levar só, mesmo Nossa, muito Doguinho ele O cara gastou aqui de novo Meu Deus, gastou aqui de novo É, agora vai tacar o Venenão ali, meu E vai dar na sua cabeça, quer ver, ó Tá bom Se ele tacar o Venenão aqui, tudo bem, ué Não tem problema Se ele tacar o Venenão aqui, ó Muito Doguinho, cara Levou um hit aqui, meu Um hit Não sei quem tá mais do Doguinho aí Ou Mikago aí Ou Matheus Doguinho Matheus Doguinho Olha que eu troco a tua conta Pra render do Doguinho aqui É, vai trocar assim Eu troco a sua, ué Tá achando o quê? Eu já troquei o meu nome Eu já troco o seu nome nada, meu É, fica aí com essa Fica aí com essa carinha aí Essa vozinha aí de Demente mental mesmo, vai, ó Demente mental Essa aí é nova pra mim Demente mental É, isso mesmo, ó Vai trocar conta nenhuma, ó Quero ver agora, vai Aí, ó, puxizinho no menino Vai zapar pra quê? E agora? E agora? Olha o dano que o menino vai dar Tá bom, Ratão, cala a boca Olha o dano que o menino vai dar, vai Ratão chato, meu Ficou aí falando de mim, ué Você ficou enchendo Você ficou lá no meu ouvido assim Na partida inteira Agora só vez, meu Só vez A minha vez tá representando aqui já Tá representando nada Tá tomando só na cabeça aí, velho Ali, ó Mil e quatrocentos de vida Tá achando o quê? O que vale é que meu golem tá chegando do outro lado, meu O que vale é que seu golem tá chegando do outro lado Só ficou aí de mimimi, mimimi Agora o veneno vai ter o valor que ele merece É, quero ver agora Quase que eu taquei um veneno Ali, vai, agora taca logo, vai Veneninho da galera E o menino vai levar com o corredor dele, quer ver, ó Vai levar quase Quase levou já, meu Vamos tacar aqui o fantasminha real Se eu levar agora vai dar ruim pra você, doguinho E a bruxa sombria também Vai dar ruim pra você, doguinho Tá bom, eu sei que vai dar ruim pra mim, moleque doguinho Vai dar ruim Aí, ó Vai dar ruim pra você Vamos ter que forçar tudo aqui, ó Vai ter que forçar tudo aí Quero ver o que vai acontecer Vai ter que forçar aqui no batidão No batidão Vai ter que forçar no batidão Opa, pera aí O cara tá mandando bem aqui Tá com alguma coisa logo, meu Vamos zapear Zapeia Não vai dar, não vai dar Não vai dar Vai, 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 vai Mega servo Vai, vai, vai Segura, segura logo Segura logo Segura logo, doguinho Tranquilo Tranquilão Aí, posso estar passando mais uma perda que eu depois Aí, fala agora Vai, doguinho Pera aí, agora é só rodar o veneno Não vou tacar uma máquina aqui, ó Vai logo, vai logo, vai logo Zapinho É, aí o cara lançando corre lá pra nós Vai, vai Carrega, lixo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui primeiro Passou o nosso foco mais que eu aí Pra deixar de ser doguinho É porque o cara jogou bem O teu era no bão, meu O meu era no bão Pra deixar de ser doguinho aí, meu Pra deixar de ser doguinho Moleque muito doguinho, meu Ficou aí falando Falando que eu passei a perda Era noob O do Renan era noob Ah, tem licença aí, ó Quase tomou na cabeça, meu Eu ganhei, meu Eu também ganhei Mas o cara, teu era noob, meu Era bom Essa desculpinha do doguinho, né O teu era noob, meu era bom Desculpinha do doguinho Caraca, meu cabelo tá ficando O doguinho do cabelinho rosa Que tá virando branco Cadê que vai salmão? Nossa, e você é o doguinho do cabelo azul O meu é bacana É versão zóio O meu é bacana O meu também é A galera gostou mais do meu do que do teu, meu Não gostou, não A galera falou que gostou mais do meu Comenta aí embaixo qual cabelo você gostou mal Mal Mal, gostou mal Mas assiste o vídeo aqui na cara do doguinho rosa E é nóis, valeu, falou